O PGR Augusto Aras engavetou os nove crimes de Bolsonaro na CPI da Covid. O que fará com a dolarização dos combustíveis? Exteriornato eleitoral. Bolsonaro prometeu gasolina a R$ 2,50 e gás a R$ 35,00. O NPF, atendendo a pedido dos acionistas, processou no governo Dilma o ministro Guido Mântega, a presidente da Petrobras, Graça Foster, por vender combustíveis barato. Vale lembrar que o ministério é público, não é dos acionistas. E os procuradores recebem dos contribuintes salários que alcançam até R$ 471 mil mensal, pagos não só pelos acionistas, mas por todos os contribuintes. Nada contra os procuradores, nem todos são engavetadores-geral da República, como o PGR Augusto Aras. Aras autorizou os salários aos procuradores acima de R$ 471 mil, ultrapassando o teto constitucional, e também mandou as nove denúncias de crimes atribuídas a Bolsonaro pela CPI do Covid, para o STF em segredo de justiça, ou seja, engavetou. Daqui a 100 anos, vamos saber do resultado do julgamento pelo STF. Com relação à dolarização dos combustíveis, implementado por Pedro Parente no governo Temer, agora o MPF tinha que processar Bolsonaro por manter a dolarização dos preços dos combustíveis, com os brasileiros ganhando seus salários em real. E não é só as donas de casa que passaram a usar lenha por não poderem pagar o preço do botijão de gás. Os caminhoneiros, os motoristas de táxi e Uber estão vendendo o almoço para comprar a janta, em função da alta dos combustíveis. A economia brasileira está toda desajustada por conta dos preços dos combustíveis, principalmente com a volta da inflação agora de dois dígitos. Imagine se o MPF via PGR Augusto Aras vai denunciar o presidente Bolsonaro pelos combustíveis dolarizados, como fizeram com a Dilma. por oferecer combustíveis barato. Beijo no coração, inscreva-se em minhas redes sociais, dê um like.